E aí meus parceiros, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dragon Jeff. No vídeo de hoje eu quero te mostrar uma rota aqui que eu faço depois que eu finalizo a missão, que dá bastante intrínseco e aparece em várias corujas, 7, 8 corujas, nessa rota aqui, até mais as vezes, pode aparecer, tá bom? Decretos que você vai precisar. Aceleração temporal, ao conjurar habilidades você ganha velocidade de movimento em 150% por 5 segundos, né? Normalmente a gente fica apertando R1 em quadrado para localizar os objetivos, baús, mesas de come, né? E esse outro aqui, esse outro decreto aqui, atletismo. Esses dois aqui você vai tentar pegar o mais rápido possível. Se aparecer esses aí, não pegue outros, pegue esses aí primeiro que você vai ficar rápido. Não estou com tantos decretos ainda, mas você ganha bastante velocidade de movimento. Principalmente o atletismo, quanto mais decreto você pegar, mais rápido você fica. Então, ficando mais rápido, fica mais rápido que andar a cavalo. É muito, muito rápido. Você já deve ter visto alguma coisa parecida em alguns outros canais, já trouxeram. Depois você vai pegar mods de dano. Se você gosta de melee, foca em mods de dano de melee. Se você gosta de atirar com a pistola também, é interessante você pegar mods de dano da pistola, né? Alguns mods bem interessantes, tá bom? Abominável bonança, 100% de dano para cada inimigo afetado por um efeito de status. É bem bom. Aflição lucina, inimigos prósperos serão afetados pelo efeito de status glacial. Efeitos de status glacial deixam os inimigos mais lentos. Vantagem duelista, seu primeiro disparo após recarregar causará mais 400% de dano. Acertos críticos causarão 40% de dano glacial em inimigos. Ó, inimigos infligidos com efeitos de status terão 50% de chance de espalhar. Esses são alguns decretos bem importantes. Daí o que você vai fazer? Você vai ficar aqui, vai fazer os objetivos da cidade aqui, né? Faz os objetivos que aparecerem a princípio aqui na cidade. Faz todos eles antes de deixar a cidade, né? Então mostra a rota. Aqui aparecem alguns objetivos. Às vezes aparecem corujas. Aqui na cidade do rei, né? Cidade do rei, que é onde é que a gente está na extração. Chega a aparecer até umas 5 corujas às vezes aqui. Você vai ficar indo e voltando. Vai fazer os objetivos que tiver aqui na cidade, que aparecerem aqui na cidade, né? E daí você vai sair dela e vai ficar indo e voltando, tá bom? Eu vou te mostrar o caminho. Aqui em cima, normalmente vai spawnar... Tem ali um chalzinho. Se você sabe tocar rapidinho, vale a pena você estar fazendo. Eu sou bem ruimzinho, ainda não faço. Eu faço o come, né? O joguinho de tabuleiro ali. Trouxe no último vídeo. Por isso eu trouxe no último vídeo de como fazer as missões mais rápidas. Aqui vai spawnar aqui, ó. Tem um objetivo. Eu não vou fazer agora, só vou mostrar pra vocês alguns objetivos. E ali spawnar coruja também. Ali nesse lugar ali depois já mostro pra vocês. Aqui também spawna uma coruja. Ali já spawnou. Essa área branca é uma coruja. Aqui normalmente spawnam quatro inimigos. Dessa vez não spawnou, mas normalmente spawnam, né? Aqui às vezes spawnam a baú. Às vezes se não spawnar inimigos, né? Aqui inimigos, quando aparece quatro inimigos, é bem de boa. Você só mata eles rapidão. Você já ganha um decreto e ganha três intrínsecos rapidão, né? Como vocês podem ver aqui a coruja, né? Tá ali dentro. Show! Vai fazendo... De preferência dá pra deixar as corujas por último. Se você não tiver, é com pressa. Se você quiser focar só em farm de intrínsecos, esquece as corujas, deixa elas de lado, né? Mas se você tá precisando da arma cinta ainda, ou quer pegar a decoração lá, então daí faça as corujas. Aqui normalmente spawnam quatro inimigos, só que falando neles, spawnaram, ó, bem rapidinho de matar eles. E como vocês podem ver, eu não tô com tantos decretos ainda. Ali em cima também spawnam quatro inimigos. Daí a gente vai pegar aqui, entrar na caverna, porque aí na caverna aqui tem chance de spawnar duas corujas essas vezes, né? Aqui nesse lugar, nesse lugar aqui, spawnam uma coruja, né? Seguindo aqui, nessa pontezinha aqui também spawnam uma coruja, normalmente. Ali já tem esse objetivo aqui de pegar os thumbs, eu não faço, porque demora um pouquinho até que o carinha fala, tem um diálogo com ele. Daí tu começa a fazer a missão, demora um pouquinho. Pescar também é interessante aqui no lago. Aqui às vezes spawnar alguns inimigos, alguns objetivos, baús também, nesse lugar aqui. Daí a gente vai, ó, falando aqui, spawnou, aqui lá tem outros, eu venho até aqui, né? Venho até aqui no lago, faço os objetivos do lago. Ali já spawnou, mais um, esse aqui do carinha, que é bem de boa. Não vou fazer agora, porque eu só vou mostrar pra vocês a rota, ali já apareceu mais um objetivo, né? Também, tá bom? Daí você vai ficar indo e voltando, fazendo esse percurso aqui e fazendo os objetivos. Falando na coruja que eu falei, ó, já spawnou aqui a coruja, show? Daí a gente volta, vamos voltar aqui e continuar o caminho pela estradinha de, de, a estradinha verde aqui. A gente vai ir até um certo local, onde é que se spawna. Aqui vai spawnando inimigos e baús, né? Como eu disse, se não spawnar inimigos, se parar de spawnar inimigos, que inimigos é bem rápido de fazer. É porque tem algum baú, algum objetivo ali que você não fez. Daí você faz ele, daí quando você voltar, vai recarregar o mapa, né? Vai recarregar o mapa e carregar, normalmente, inimigos, né? Se não carregar baú, né? Daí carrega inimigos. Aqui, ó, tem mais um objetivo. Como eu disse, eu não faço esses objetivos de reunir os tamis, né? Tá bom? Vamos até aqui. Ali, spawna, às vezes spawna uma coruja. Olha lá, spawna um objetivo. Daí você vai ficar correndo e olhando ao redor, né? Ver o que que spawnou. Aqui spawna um objetivo, às vezes spawna inimigos. Aqui spawna quatro inimigos. Já pegamos mais três intrínsecos, né? Show! Aqui em cima, aqui, às vezes spawna uma coruja. Nessa rota que eu fiz, é difícil dela spawnar, mas já no último vídeo que eu trouxe das corujas, spawnou bem aqui. E aqui em cima vai spawnar, normalmente, quatro inimigos. Deve ter sido aqueles inimigos que spawnaram lá embaixo, mas normalmente eles ficam ali em cima, tá bom? Daí você vai voltar, tá? Vem até aqui, nessa construção. Daí você vai voltar lá pra cidade. Opa, peguei o caminho errado. É pro outro lado, né? Vamos lá pro outro lado, tá? É pro outro lado que a gente tem que ir pra gente voltar pra cidade. Aqui, ó. Vai ter esse... Dá pra ver essa árvore ali bem no final, né? Do início. Daí a gente vai voltar pra cidade. Voltando pra cidade, vai re-spawnar outros inimigos, outros objetivos. Se você já fez os objetivos no caminho aqui. Daí normalmente re-spawnar outros inimigos, outros objetivos, baús, esse tipo de coisa, né? É bem rápido. Opa, aqui, spawnou um objetivo. A gente passou há pouco e não tinha nada ali, tá bom? É aquele objetivo da mesinha. Esse da mesinha também é muito fácil. Se você pegar os reflexos aqui, é bem rapidinho, né? Bem rapidinho. Vamos fazer ela aqui rapidinho. Ó, só essa aqui, três reflexos que a gente tem que conduzir aqui, ó. Conduz a... Aqui, onde é que tá o último? Eu tô meio rapidinho, né? Ali, ali tá o reflexo. Show. Volta pro centro da mesa. Pegou o decreto e pegou os três intrínsecos. Tá bom? Show. Então, essa rota aqui eu faço depois que eu faço a missão do dragão. Mas se você não tá focado em pegar garras de patos, mas só pegar intrínseco, daí você não precisa fazer a missão principal. Ali eu já spawnou outro objetivo, né? Então, como vocês viram, vai recarregando o mapa, vai reaparecendo objetivos e reaparecendo inimigos. Tá bom? Daí a gente vai voltar pra cidade. Ali, ó. Como eu disse, ali em cima, spawnar quatro inimigos normalmente. Vamos pegar eles aqui já, só pra mostrar pra vocês. Aqui dá pra pegar mais um decreto. A cada quatro inimigos que spawna, às vezes spawna grupo de três. Grupo de três dificilmente dá intrínseco, mas às vezes tem uma pequena chance de dar intrínseco mesmo só com três inimigos. Show. Pegamos aqui mais três intrínsecos. Ali é o objetivo aqui, é só clicar ali e iniciar. Tem que fazer três hordinhas rapidinho. Aqui, ali tá a coruja, né? Ali spawna baús e do ladinho ali spawna quatro inimigos. Daí a gente volta pra cidade, né? Voltando pra cidade aqui, faz os objetivos que vão aparecendo quando você entra na cidade de volta, né? Faz os objetivos. Como eu disse, eu não vou fazer ali. Spawnou a coruja, ó. Spawnou a coruja ali, ó. Show. Aqui dentro da caverna tem um objetivo pra você fazer ligar os pontos ali. Daí, às vezes, também spawna uma coruja ali dentro também. Já spawnou pra mim, algumas vezes, uma coruja ali dentro, né? Vamos seguir aqui, ó. Subir a escadinha. Aqui, assim, às vezes... Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui. Mais ou menos por aqui, spawna uma outra coruja também. Pode spawnar uma coruja aqui também. Show. Tá bom? Então, vai fazendo essa rota. Vem pra cidade, né? Ali, ó. Spawnou outra coruja ali já, né? Spawnou outra coruja. Então, dá pra spawnar várias corujas. Aqui, sempre vai spawnar quatro inimigos, né? Quatro inimigos, normalmente. Daí, você vai ali em cima e mata eles. Aqui em cima, né? Normalmente, spawna quatro inimigos. Tem algumas mesas de come aqui na cidade também, do joguinho. Que é bem facinho de fazer, como eu mostrei no último vídeo. Tá bom? Então, é isso aí, galera. Você vai fazendo essa rota aqui. E em umas duas, duas horas e pouco, você chega a pegar na média de umas 300, 400, até 500 intrínsecos. Depende um pouco. Se você focar em só farmar intrínseco e não fazer as corujas, você pega mais intrínsecos, né? Mas se você tiver focado em pegar arma, cinta, você não pegou, quer pegar aquela decoração que precisa de 50 giros, né? Então, eu comecei a missão com 30 intrínsecos, né? Agora, eu tô com 340, então, peguei 310 intrínsecos nesse tempinho aqui de duas horas e 40 minutos, mais ou menos. Achei sete corujas, como vocês podem ver, eu tenho 14 enigmas do giro na missão aqui. Dei azar, peguei só uma parte do punho, né? Mas eu já tô com uma arma completa, né? Então, se você não precisar farmar as corujas, daí você vai focar em farmar mais intrínsecos. Então, você vai pegar bem mais intrínsecos do que eu peguei na missão. Eu acabei fazendo as missões aqui da coruja pra demonstrar pra vocês a quantidade de coruja que eu achei no mapa, tá bom? Então, eu espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se puder, deixa aquele like no vídeo, que ajuda bastante o canal aqui a divulgar o canal. E se você não for inscrito no canal e gosta de conteúdo de Warframe, te inscreve aí que não custa nada, né? Estou sempre trazendo vídeos e dicas sobre Warframe. Playlist Duvri, Dicas e Farms, com alguns vídeos já sobre Duvri, com várias dicas bem legais que podem estar lhe ajudando. E tem outras playlists aqui no canal com várias dicas, tá bom? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Até mais! Tchau!